Esse é o final do torneio, quarta edição do torneio, meia um, quarta edição do torneio, meia um, quarta edição do torneio, meia um, recanto da Zeyma, do terceiro recanto da Zeyma, do edifício belo recanto, pelo meio, quarta edição do torneio, patrocínio casa da fazenda, patrocínio casa da fazenda, patrocínio casa da fazenda, capas tabosa, vai do pé de manga, toca do cuide, vai do neto, vai da domingas, aqui da fazenda, patrocínio casa da fazenda, é o clube balão, tudo bem? é o clube balão, tudo bem? é o clube balão, tudo bem? A partida semifinal, é esse clube e marca, 05 massa Oferecimento Bairro Petrônio Lanchonete Bolinha Papaléguas Alô pessoal, amigos Galera, vamos no Papaléguas Tomar um lanche Lanche bom, lanche primeiro Papaléguas, aqui do lado Dozezeze do Acantazema É o que é isso É o que é isso Não, nem eu e você Não, nem eu e você Não, não sou eu É eu e você, você não vem a dentro Não, 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 não em pedra Não, não em pedra Eu não sei Não, não em pedra Você vai entornar os seus tesouros A final Marcos, Marcos Marcos, Marcos Marcos, Marcos 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 É, bora bem matada, hein? É a quarta edição do torneio Um vermelhão, é fantasma, Brasília, DF Vai, bora, vai, vai, vai Mais um Marcos, Marcos, Marcos Próximo.